O Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro de arroz. Só nesta safra devem ser 8 milhões e meia de toneladas. E cada vez mais empresas investem em tecnologia para a cultura. Na 27ª abertura oficial da colheita do arroz é possível, por exemplo, comparar manejos. Nesta lavoura um arroz com uso correto de defensivo e em uma parte a proliferação de capim-arroz. Aqui uma planta sem anti-estressante e outra com. Dá para notar como a planta fica mais frágil, com panículas desuniformes e grão de menor qualidade. Que a gente faça um manejo mais adequado de lavouras de arroz, pensando principalmente em manejo de plantas daninhas, entregando para o pós-emergente numa condição ideal de aplicação. Com isso, com essa condição ideal entregando para um pós-emergente, eu contribuo para um manejo de resistência. Claro que o produtor que investe em tecnologia está pensando em produzir mais. Esta marca de semente de arroz híbrido trouxe duas novas variedades, que claro, produzem cerca de 10% a mais. Além disso, a variedade é tolerante a brusone e pode ser colhida até 120 dias após o plantio. Além das duas variedades inéditas que se adaptam ao sistema pré-germinado, a marca trouxe outras três, que garantem grãos de alta qualidade, como os longos finos, que são os preferidos dos peruanos. Hoje nós temos variedades com alto teto produtivo e com um ciclo muito rápido, onde você tem um diferencial de produtor poder colher no cedo e poder, com isso, pegar o melhor preço do arroz. Já esta outra empresa lançou uma campanha para alertar o produtor sobre a produtividade das panícolas, que comprometem os rendimentos do arroz. O estudo aponta que se 3% das panícolas são afetadas, a perda é de 6 sacas por hectare. Com 15%, a perda chega a 30 sacas. Se você pegar o custo hoje de uma aplicação de fungicida e analisar o retorno que você tem com essa aplicação, em cima de um nível de perda desse de 6, de 10, de 15 sacos por hectare, e reforçando ainda a campanha, é muito difícil você conseguir visualizar na lavoura 3%, até 5 para cima você até consegue, mas 3% você tem 6 sacos por hectare de perda e 3% de panícolas afetadas, é muito difícil você conseguir visualizar na lavoura. Tecnologias que garantem crescimento para as empresas e bons lucros para o produtor.